Da pra usar a do outro pra abrir a porta? Não, vem pega dois na mão Deixa a pistola Cadê o outro aqui comigo? Jonathan? Oi Tá aqui né? Só tem dois aqui na frente Ah tá, beleza Vem aqui ó Fica nessa posição aqui ó Roma Oi Vou passar correndo, você olha e esse cara vai botar a cara, tá? Tá, vai Ô rapaz, cê trai do Combrão, vem aqui pra minha posição Passa de novo, só que aconteceu Alberto deve tá segundo no radar, pô Tá, vem comigo aqui Fica do lado, do lado direito Aí tá complicado hein, a gente não segue, calma Mano, escuta o que o Clayson tá falando pra vocês mano Olha como é que ele tá vindo Que que cê tá fazendo, ô soldado? Cuidado não, bota a cara na porta não Ele tá dando a cara na porta, que louco Entra uma atrás Ô soldado tá atrás do cambrão, vem por aí E pega minha posição aqui ó Me dá cobertura Quero levar pra um quadro? Senta atrás do cambrão velho É, sou eu o Clark Então vem Clark, que que cê tá moscando aí, carai? Não, tô na frente, pô Quer que eu fique no lado também? Vem aqui, minha posição aqui ó, agachado ó Tá, tá Ô Clayson, preciso que cês comecem a avançar aí pra pegar a porta Ah, eu tô tentando mas o Clark tá moscando Não, pô, tô abrindo a porta, pô Põe não é pra abrir a porta, cê vai abrir daqui Cês vão marcar cruzado Cê vai marcar lá a escada e a pilastra Que cê vai ter visão E o outro vai marcar do outro lado, entendeu? Pra mim Pega minha posição aí e abre as portas aí que eu vou avançar Roma Fala Vem aqui e abra a porta, vem Abra a porta Vou avançando Posso avisar, tô marcando Atirando? Atira Fica mirado, fica mirado Tá Ei, pra mim não tá abrindo, para Não sei Ó, abriu, abriu lá Na escada Ah, eu tô vendo, eu tô vendo um policial ali Tá, se eu me lembro Opa Peraí, peraí, peraí Ok buga, não fica no quê? Não fica no quê? Segundo pisou, ó, apareceu Não fica no quê? Ó, peraí, peraí, é Não, tira a cara, tira a cara, tira a cara Tem escada, tem escada Deve ter uma escada de madeira blindado lá em cima Cês conseguem me dar cover aí, é... Pra me enrochar a escada? Escada? É de madeira Em cima da gente não tem visão, entendeu? É foda Tipo assim, eu tenho a visão da frente e de cima Aí eles não vão te pegar, só que aqui de trás eu não tenho visão Tem escada, tem escada Tô meio tido É, é... Eu tô vendo aqui, ó Na... no segundo andar da... Não, Cliss, toma Não, corre pra isso aí Não corre pra isso aí Olha, Cliss, meu Já matei, filho Batou da escada? É que eu voltei da escada aí, ó Calma, 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 calma Óbvio, só na escada Calma Tá, você chegou toda uma escada, né? Viu, cê deu corinhada Tô vendo ali no segundo andar, tá vendo? Tá indo pra escada Quero coranhar ninguém Morri Gente, gente Tô levando tiro das... Mas... Calma, 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 passa calma Os caras me deram coranhada, velho Tem um segundo andar ali, ô Viu, né? Ô Eu tô vendo, né? Tá, morreu todo mundo ali? Os três morreram? Porra? Os três morreram? Sim, levei um... Um cara levou coranhado e depois o outro deu coranhado em mim de novo Romano Vou dar a volta, Romano Eu fico aqui Multa aí, que morreu, pelo amor de Deus Tá bom Mataram alguém, pelo menos? Eu matei um Ai, ai Ô Jonathan Por que que você deu coranhada, hein? Nós dois, mano Eu? Eu fui coranhada Quem deu coranhada? Eu fui primeiro a morrer Eu fui primeiro a morrer de coranhada Cara, eu não entendi nada, mano